Foi agora há pouco, neste trecho da Domingos Ferreira, que fica bem no início da Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na zona sul do Recife. É um prédio comercial, Gernan, e toda a estrutura, tanto do pavimento térreo quanto do primeiro, veio abaixo. Por sorte, Gernan, essa calçada aqui é muito movimentada, não tinha nenhum pedestre passando no momento desabamento. O que eu recebi de informação é que o prédio, Gernan, estaria desocupado há cerca de um ano, porque estaria passando por uma reforma. Mas, claro, são informações preliminares, as equipes do Corpo de Bombeiros acabaram de chegar para checar todas as informações. Agora que chama a atenção, repetindo, esse prédio comercial fica no início da Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro do Pina, na zona sul do Recife. É do lado direito, para quem segue sentido piedade, porque logo no início tem uma divisão, né, para piedade e para boa viagem. É o lado para quem segue para piedade. Aqui, inclusive, Gernan, como está desocupado, muitas pessoas, moradores de rua, aproveitam o espaço para dormir no local. Ou seja, se fosse de manhã, bem cedinho, algo pior poderia ter acontecido, uma tragédia, né. A gente finalizou a semana passada com um desabamento, com a tragédia de parte de um desabamento de um prédio em Olinda e começa essa semana com esse susto, meu amigo. Um susto que poderia ter sido uma tragédia. Eu estou com Ana Lúcia, que é uma moradora que vive numa residência bem do outro lado, aqui da frente. Ela presenciou tudo, Gernan. Ela estava em casa quando escutou um barulho e disse que o susto foi grande. Minha amiga, detalha para a gente o que você recebeu de informação e como é que foi esse barulho assustador? Olha, eu vi caindo. Eu não estava em casa, eu estava aqui na rua, na frente de casa, olhando o imóvel, que eu sou corretora de imóveis, eu estava tentando negociar. Quando vi aquele barulho enorme, quando olhei aquela poeira, aquela coisa, sabe, tomando conta já na pista. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus do céu, a primeira coisa que eu vi foi ver se tinha alguém, atingiu alguém. Porque eu não pensei em filmar nada disso, a gente tem que socorrer e não olhar essas coisas. E essa imagem que a senhora está me dizendo é bem semelhante à que a gente viu, Gernan, na semana passada pela câmera de segurança. Lá de Paulista, onde um prédio desabou. É tudo muito rápido. Como mostram as imagens de uma câmera de segurança, é possível haver um momento em que o bloco lá desabou e veio abaixo. Muito rapidamente, o equipamento é coberto por poeira. É a mesma coisa que a dona Ana Lúcia está dizendo. Ela viu o momento em que a estrutura veio abaixo, rapidamente. Poeira pura. Não dá nem para ver, sabe, o direito, os prédios juntos. Então, a tendência foi correr para tentar ver se tinha alguém. Porque querendo ou não, muita gente para aqui. É um imóvel abandonado. Sempre tem pessoas aqui se encostando na sombra, essas coisas, né? E passa muita gente, porque aqui é uma área comercial, então o fluxo de gente é muito grande passando. E aqui tem uma parada de ônibus bem junto. Então, é muito perigoso, muito perigoso. E na hora passou um ônibus. Quase batia no ônibus, quase, quase. E aqui enche enorme, que os carros quase não querem passar. Aqui enche demais. Ô, prefeito, vamos agir. Vamos tirar essa enchente da nossa cidade, né? Mas vamos voltar para cá. Eu acho, acredito, que estava com filtração. Estava desocupada há muito tempo. Eu acho que quase um ano estava desocupada desse imóvel. E veio a tona agora aqui. A estrutura foi muito grande, foi um susto enorme. A gente pensa logo que ia acontecer alguma coisa com algum carro, com algum alguém. A gente já fica com medo disso, né? A senhora falou do ônibus, isso porque muitas pedras, vou pedir para a Cleiton Barros mostrar, vieram parar na faixa exclusiva para ônibus, que é onde estamos agora falando ao vivo. Essa parte aqui foi interditada pela equipe da CTTU para que os bombeiros possam trabalhar no local. Ou seja, olha só, Jernan, há uma distância da calçada, mais ou menos, de um metro, veio parar essa pedra. Se estivesse passando ônibus aqui no local, como essa estrutura de alumínio, com certeza o coletivo poderia ter sido atingido. É verdade, com certeza. A população que correu para puxar as partes que caíram para os ônibus passarem. Então foi a população que correu, que estava para aí a próxima, que ajudou a atirar da pista, né? Para não ter nenhum acidente. Ô, dona Ana Lúcia, deixa eu tentar conversar com um rapaz da loja ao lado. A senhora sabe dizer se essa loja estava aberta no momento? Meu Deus do céu, estava aberta, então deve ter sido um susto enorme. O gerente está ali a todo momento conversando com alguém no telefone e agora está falando com a equipe da Defesa Civil. Deixa eu ver se eu consigo falar com o gerente, eu também já estou vendo aqui a proprietária desse prédio. Eu não sei se ela é também a proprietária do imóvel que desabou. Deixa eu tentar conversar com ele, a gente está ao vivo no balanço geral, meu amigo. Posso dar uma palavrinha com o senhor? Eu preciso falar hoje com o engenheiro. É bem rápido. Me fala do susto que você tomou com os funcionários no momento do desabamento. Bom dia por educação. Bom dia. No momento não tinha funcionário, a gente só estava com uma pessoa no momento. E foi quando eu ouvi o desabamento e fui saindo da loja. Aí foi quando a parte da frente caiu. Para o pessoal de casa ter ideia desse barulho, o que você imaginou que tivesse acontecendo naquele momento? Como a loja da gente tem uma estrutura muito boa, o barulho foi muito... Você sentia que estava caindo alguma coisa, como se fosse um gesso caindo. Eu achei que era até na estrutura da minha loja, mas não era. Era na loja do lado. Eu consigo observar, meu amigo, que na frente da tua loja tem duas câmeras de segurança. Uma delas, aqui do lado direito, Cleito, está virada justamente para o local onde aconteceu o desabamento. Essas imagens já foram repassadas para a equipe da Polícia Civil? Eu estava em reunião no momento com a empresa de segurança, contratando eles para ver uma possibilidade de colocar as câmeras dentro e fora da loja. Essas câmeras aí estão desativadas. Isso foi um susto enorme. Graças a Deus, o seu imóvel, o estabelecimento que você utiliza, a loja de roupas, não foi atingido? Não foi atingido. Essa loja pertence à influência Priscila Fontes.